Fala! Menor! É gringo! 11 de setembro de 2001 Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade Os iniciais entram na favela Patomuxi na Zona Oeste Um fuzil deixado pra trás na rua Homens acusados de exploração sexual infantil E corrupção de menores vivem em liberdade Porque contam com a garantia da impunidade E um minuto muita coisa acontece Cemitério tá cheio e na cova mais um caixão que desce De um inocente que morreu de bala perdida Ou de um milionário que tem depressão tirou sua própria vida Morre um trabalhador por causa de um celular E um ar moleque não aguenta o marido e quis se separar É pai matando filho, filho matando pai Cada ano que passa piora cada vez mais No hospital mulher sendo abusada pelo doutor E na sala de aula aluna grande professor Jovem morre de overdose por usar muita droga Nós tenta mudar de página mas cada ano piora Incêndio na cidade e na natureza E não acabar por aqui mano tem mais tristeza É queda de barragem que mata todo mundo É tsunami, é terremoto, mano é o fim do mundo Nós temos e crescemos Vivemos e morremos aqui A júria nos faz calar A voz que poderia mudar Só se ouve no coração Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo Você vai ter dois minutos Você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir E depois você vai falar olhando pra ela, tá bom? Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom? Eu não consigo É uma cena Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista Que acha que é melhor que todo mundo Todo mundo é igual Mas não percebem isso E pra você o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas Do jeito que as pessoas é Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet Que pessoas reais falaram pra outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já Já Essa pessoa tava sentada Num banco Chegaram pra ela Dizendo Tu é negra Tu é negra Tu é horrível Tu não deveria estar aqui Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu Sim, porque essa pessoa era eu Tchau 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 Medo Raiva Guerra Violência Drogas Bebidas Racismo Brigas Armas Na TV Fica acomodado Fica acomodado Levante e vai pra luta Porque a vitória é nossa Minha amiga e meu truta Nascemos e crescemos Vivemos e morremos aqui Nascemos e crescemos Vivemos e morremos aqui A júria nos faz calar A voz que poderia mudar Só se ouvir no coração 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 Daqueles que lutar Nascemos e crescemos Vivemos e morremos aqui A júria nos faz calar A voz que poderia mudar Só se ouvir no coração Coração Daqueles que lutar Música Aqui está tudo o que você odeia Tudo o que você quer que desapareça do mundo Faça o ódio desaparecer A minha sensação de fazer a sala do ódio foi Muito legal Muito divertido também As pessoas que trabalharam comigo São super divertidas Legais A minha sensação Sobre estar na sala do ódio foi que A gente deixou lá todo o nosso ódio Que a gente sentia sobre alguém Sobre alguma coisa no mundo e E também nosso trabalho foi perfeito O que foi uma inspiração Para escrever essa música foi que Foi a realidade que eu vejo Todo dia acontecendo As maldades Tudo, tudo o que acontece no mundo Aí eu vi, eu tentei resumir e botar na música Fazer uma letra e botar nessa letra Mas no que eu escrevi As coisas que estão acontecendo É muito pouco perto do que está acontecendo no mundo Porque tem muito mais coisa Mas eu tentei resumir a maior forma O maior jeito e botei na música Ah, um recado que eu tenho para as criançadas Para os jovens É que vocês, criançadas Vocês tem que estudar Correr atrás do seu sonho Respeitar os seus pais E plantar o bem Porque quem planta o bem vai colher o bem Porque a lei da semeadura E vocês jovens Não se ilude com balada não, pô Não se ilude com maconha Que isso daí é tudo ilusão Que que adiante você perder sua infância toda E chegar Se tiver 30 anos Conquistar nada na vida Ficar aí desempregado Dependendo da mãe e do pai ainda Pô, pega a visão Abre a visão Ó, nós Nós não pediu para nascer E ainda para piorar a situação Nós nasceu logo uma família pobre Mas a culpa não é nossa A culpa é dos que tiveram antes de nós Mas se eu e você continuar na pobreza A culpa vai ser nossa Então levanta Vai para a luta Foca no seu sonho Que a sua vida vai mudar Pega a visão Tiago na voz Então A mensagem vai mudar Para que ela não tenha Pesceira na porta E que quando ela tivesse Pela dentro Deixar de todo onde Que ela tenha Lá dentro Para não ficar se dividindo Nem nada Aqui por cima Tchau 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 Tchau